Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Você está pronta? Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Vem magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de xodó Meu dever de verão Vem magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Tê, 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 tê Hoje é um dia de sol Alegria de xodó Meu dever de verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Daquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Boa noite, bimbi sim 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 Vem, paga a lenha, o joão, traz a senha pro local, desde esse coroção Onde é o feira de sol, alegria de sol, desde esse verão Vem, paga a lenha, o joão, traz a senha pro local, desde esse verão Vem, paga a lenha